O que já tá gravando lá? 1, 2, 3, gravando! Oi, eu sou o Lucas, eu sou brasileiro e tô vivendo aqui na China desde o ano passado, junto com a Ceci. Oi, gente, eu sou a Ceci, sou chinesa da China e sou de província Hunan. Hoje eu vivo em Wuhan. Lucas Branche e Liaozi se encontraram e se apaixonaram no Instituto Confúcio da Unesp. Eles moraram juntos por 12 anos no Brasil. Como conhecem bem as culturas e costumes da China e do Brasil, eles criaram um canal no YouTube para compartilhar o que vivem nos dois países e já colecionam muitos seguidores. Eu fiz jornalismo na faculdade. Eu aprendi como funciona atrás das câmeras. Eu consigo te ajudar. Vamos fazer alguns vídeos. E aí começou assim. É uma ótima forma de começar. Espera aí, deixa eu ver se eu entendi direito. Quando eu tava muito quente, você pegava várias sacolas com água. Tem um público amplo de brasileiros que tem realmente um desconhecimento sobre a China hoje. E aí faz todo tipo de pergunta bem... Tem gente que pergunta se na China pode casar com mais de uma mulher, por exemplo. Como funciona o sistema de saúde, sistema de educação. Ah, mas quando os chineses ganham para viver, será que eles vivem bem? As pessoas perguntam qual o salário mínimo da China. Sim, sim, sim. Perguntam muito. Sendo um casal sino-brasileiro, Lulu e Sissi têm alguns hábitos de vida radicalmente diferentes devido às suas origens culturais. Na verdade, eu, na minha vida, eu não tinha o hábito, assim, na minha casa, de tirar o tênis para entrar em casa. Eu acho que hoje na minha casa até a gente que faz isso, né, lá no Brasil. Eu acho que isso foi mudando em mim depois que eu conheci a Sissi. Às vezes eu vou na casa de alguém e eu sinto vontade de tirar o tênis. Acho que isso é uma diferença cultural que eu mudei. Você mudou. Eu mudei. Sim. Mas não foi só o Lulu que mudou. A Sissi também. Por exemplo, eu não vivo sem um cafezinho de manhã. Eu preciso acordar e sentir aquele cheirinho do café em casa. Senão, eu não acordo. Hoje em dia eu também. Então, a gente precisa tomar café de manhã. Primeira coisa, vai esquentar a água e tomar o café. Eu sou da filosofia de que as nossas diferenças existem para nos aproximar. A gente é diferente, mas eu aprendo com essa diferença, né? Eu acho que isso é importante, né? Para qualquer relacionamento, né? Hoje, eles têm uma plataforma online de ensino de mandarim. Quase 10 mil brasileiros já aprenderam nela. Não, eu sou a Sissi. Ensinando mandarim na internet. Escoando, né? Escoando, né? E talvez assim você vai conseguir alguns alunos, né? Para você dar aula diretamente. A gente foi para a rua, né? Eu era o câmera, ela era a repórter. E aí a gente, aos pouquinhos, foi criando um tipo de conteúdo. O casal elaborou e publicou juntos alguns materiais didáticos para estudantes brasileiros. Então, a gente escreveu dois livros, né? Que é o livro 1, o livro 2. Agora, a gente está escrevendo o livro 3, que é esse livro aqui, né? Que é um livro que não está pronto ainda. A gente está revisando ele. Tem também um livro novo, que a gente também está terminando. Que é um livro de exercícios. E tem esse material daqui, né? Que é a Caixa Magi. Então, a gente resolveu desenvolver um material próprio, né? Especialmente para falantes da língua portuguesa. E com uma metodologia, talvez, mais focada no exemplo do que na gramática. Cresci em São Paulo, que também é uma cidade muito grande. Então, eu vejo muita conexão entre São Paulo e Wuhan, né? Eu me sinto em casa aqui. É, eu me sinto muito seguro em Wuhan, né? Eu acho que eu ando na rua com tranquilidade. Dá uma caminhadinha, olhando para a vida, pensando na vida. Isso, acho que é uma coisa agradável de se fazer aqui. A gente queria um nome que fosse curto. E aí, como escolher um nome que fosse de fácil leitura no Brasil e na China? Aí, você reduz ainda mais as opções. E aí, Lu e era uma dessas opções que a gente achava que tinha um som bonito, né? Um som com um significado interessante também, né? Em chinês, que é Lu, que é caminho. E I, que é resistente, né? Um caminho resistente. Tem um significado em chinês, tem um significado em português. Parece um nome meio internacional também, né? Sei lá, a gente pensou que a gente é do mundo, né? Entre o Brasil e a China tem o mundo inteiro. Então, a gente tem esse espaço todo para viver. E talvez esse nome represente um pouquinho isso. Sim. Já colocava uma semente na minha cabeça de eu quero ser a embaixadora cultural entre o Brasil e a China. E eu acho que, assim, sendo youtuber, tudo isso esses anos, eu realmente estou fazendo, né? Esse ponte de cultura de dois países muito distantes. Então, estou muito feliz e eu quero continuar fazendo esse trabalho. Para mais brasileiros conhecerem a China, quem sabe, no futuro, mais chineses conheçam o Brasil, que também eu acho que poucos chineses conhecem o Brasil, né? Tchau, 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 tchau.